Música Fala galeria, beleza com vocês? Eu sou o PH e estamos aqui hoje pra um glitch muito foda Olha esse God Mode do Titã Saca só esse escorpião me fuzilando e a barra de sangue ali em cima Olha só Então Gostaram? Vamos lá que eu vou ensinar pra vocês O que a gente vai precisar pra fazer essa bagaça aqui Bom Primeiro de tudo O obrigatório é uma espada e a classe Mas vamos usar essa fortaleza Pra potencializar o efeito Por que usar essa manopla? Por isso Ela faz a gente defender com a espada sem gastar munição E o dano que a gente toma enquanto a gente defende A gente já recupera Ou seja, você toma dano mas você reala aquele dano que você tomou Vamos usar essa guarda passiva no item de classe Que ela faz a gente tomar menos dano enquanto Está com uma espada E nas outras partes a gente pode colocar Vamos usar os modos pra localizar munição de espada Localizar munição pesada E resistência contra inferiores Contra chefes e etc Vamos usar essa classe O caminho de cima do sentinela Por causa da bolha E como eu disse Precisaremos de uma espada Agora Ok Como é que funciona isso Primeiro Você vai em algum lugar O mais alto que você puder Não importa qual anoitecer Qual o assalto Não tem problema O único pré-requisito é Você precisa estar com a bolha E precisa ser num lugar muito alto Por quê? Porque Dá tempo de você Digamos assim Cancelar a sua super Agora O que que a gente vai fazer aqui Pode ver que eu cheguei aqui no topo Até onde dá pra gente subir nesse assalto Por exemplo, né E agora Eu vou esperar a minha super encher E quando a super encher O que que a gente vai fazer Eu já vou adiantar Você vai pular Vai ativar a sua super no ar Ele vai descer fazendo a animação Beleza Só que Enquanto ele estiver descendo Você vai ficar Que nem um doido Apertando O botão Pra dar o golpe pesado Da espada Que dependendo de como For a configuração do seu controle Vai ser o gatilho de baixo Tipo No meu caso Que joga no Play 4 O R2 Vocês vão ficar apertando aquilo Por quê? Porque se der certinho Na hora que ele bater no chão Ao invés dele ativar a bolha no chão Ele vai pra frente Dando um golpe de espada Mas Vocês vão suportar Tá E o que que acontece? Beleza O que que acontece? A sua super Ela vai continuar cheia Você não vai ter gastado ela E por causa disso Você Como você Digamos assim Você cancelou a super No meio da ativação dela Porque deu um golpe da espada Você não usa a super Mas vai manter Todos os bônus dela Principalmente A defesa Por isso que o titã Ele vai ficar Imorrível Daquele jeito Bom Agora como eu já expliquei Vamos Passar direto aqui Pra nossa super cheia Pra gente não ter que esperar Prontinha A super Ela já está Terminando de encher E a gente já vai Fazer aqui A nossa primeira Demonstração De poder Desse godmode Do titã Preparados? Então Lá vamos nós Você pula Ativa a super E cancela com a espadada Olha o que aconteceu Olha os meus passos No chão Tá vendo que ficam As pegadas lilás? Se fez isso Está ativo O godmode Como vocês podem ver Eu defendo com a espada E não gasto Nenhuma munição Por causa da fortaleza E mesmo sem defender Com a espada Olha a defesa Que esse titã Fica A gente pode até Peitar assim Um escorpião Desse Que não acontece nada Absolutamente nada Ele vai atirar Infinitamente Na nossa espada E a gente vai ficar ali Tranquilamente Defendendo Como vocês podem ver Olha isso Até o dano Dessa escudada Que normalmente Mataria a gente Sobrevivir Por pouco Mas Sobrevivir Para vocês verem O quão escroto É esse godmode E eu fiz Alguns testes Aqui Para saber Quais são Os critérios De desativação Desse godmode Então eu já vou Falar para vocês Aqui O resultado Dos meus testes Porque muitas Pessoas aí Vão ficar Se perguntando Primeiro Vocês estão vendo Que eu estou Com a barra de super cheia Certo Eu até pensei Será que se eu ativar Minha super Desativo godmode E a resposta é Não Por que não Porque não dá Para ativar super Você pode até Tentar apertar Um botão aí Para ativar super Mas ela não Vai ser ativada Porque Entre aspas Aí você já ativou Você já ativou E está com ela Infinitamente Então Não dá para ativar super A barra está cheia Mas ali é só enfeite Segundo Você pode sim Você tira Eu digo Você troca Para sua arma primária Para a secundária Mata os inimigos Usando elas Mata com granada Mata no soco Não tem problema nenhum O godmode Ele não é desativado Se você matá-los Com outra arma Nem se você matá-los De espada O godmode Não desativa Então você pode usar Tranquilamente Até onde eu percebi A única coisa Que desativa O godmode É morte Se você morrer Automaticamente O godmode Ele é desativado Só que Como a sua barra De super está cheia Você vai renascer Já com a super cheia E aí É só você Caçar um lugar alto De novo E ativar o godmode De novo Mas até então A única coisa Que desativa o godmode É a sua morte Do contrário Você vai ficar aí Tranquilamente Passeando assim Entre os bichos Quase não tomando dano Porque você se encheu De mod de resistência Contra inferiores Contra chefões Colocou o guarda passiva Para você receber Menos dano ainda Quando tiver com espada E está com fortaleza Que fortaleza Como eu disse Ele vai fazer você Ter essa defesa infinita Porque não vai gastar Munição Nem energia E ele vai curar você Conforme você toma dano Então isso pode ser Algo muito útil Principalmente se você Quer tentar solar Algum anoitecer Por conta do dano Que você toma Ou se você quer solar Alguma outra atividade Também Então Eu espero aí Que essa dica Tenha sido De grande valia Para todo mundo Que vocês tenham gostado Bastante E um forte abraço Aí galera E até a próxima Tchau